Quero falar com você que já tem uma estrutura de e-commerce, já está vendendo, já está tendo resultado, mas não está conseguindo pagar suas contas ou não está sobrando dinheiro no final do mês. Particularmente, quero falar com você de como fazer as suas vendas crescerem, como organizar uma campanha para você fazer, talvez, um mês de venda em dois dias, R$50 mil em 48 horas. Será? Gostou? Dá uma olhada nesse gráfico que está aí na tela. Não se iluda com essas colunas, com essas colunas aqui, porque elas não estão no tamanho que elas deveriam. Mas você vê aqui que esse é um mês de venda normal de um e-commerce, que faz aí 400, 500, 600 vendas por mês, às vezes um pouquinho mais que isso. E essa sazonalidade que existe é o fim de semana, que naturalmente vende menos para esse e-commerce. E no pior dia do mês, por exemplo, esse e-commerce fez 10 vendas. No melhor dia, ele fez 32 vendas. Então, assim, durante a semana ele vai oscilando entre 20 e 30 vendas, durante o fim de semana ele oscila entre 10 e 20 vendas. Mais ou menos isso. Com isso, você vai ter um resultado mensal, que pode ser o resultado normal do teu e-commerce. Mas se eu te dissesse que você consegue gerar um pico de vendas, que vai alavancar os resultados do teu e-commerce nesse mês, nesse trimestre. Eu vou ampliar esse gráfico aqui, para você ter uma noção. Ele está de 1 de março de 2024 até 26 de março. Eu vou colocar até o dia 31 de março, para você entender o que eu estou falando. E aqui você vai ver o gráfico um pouco diferente, porque ele está ampliado agora. Então aqui tem todos os dias que eu mostrei para vocês, com aquela mesma variação. 10 vendas no pior dia e 32 vendas no melhor dia. E uma campanha especial, que aconteceu no dia 27 e no dia 28, que gerou 80 vendas no primeiro dia da campanha, 69 vendas no segundo dia da campanha e aumentou o volume do fim de semana, o que não é normal nesse e-commerce. Você vê que sexta, sábado e domingo, geralmente são os piores dias da semana nesse e-commerce, todos os finais de semana. Mas essa campanha é tão poderosa, que ela gera um impacto poderoso no dia da campanha e ela gera um eco nos próximos dias. E isso pode ser a diferença entre você bater a meta e não bater a meta. Pode ser a diferença entre pagar as contas e sobrar lucro, dinheiro no teu bolso, no final do mês. E se o assunto te interessa, se o assunto já está te interessando, eu ainda deixo claro mais algumas coisas. Essa estratégia é fácil de aplicar, não precisa de grandes investimentos e funciona literalmente para qualquer nicho de mercado. Isso pode ser muito poderoso para o teu negócio, para você alavancar suas vendas, para você aumentar o volume de dinheiro que você tem no teu caixa, para você aumentar a tua base de clientes, para você liquidar estoque parado. Então assim, tem muita coisa que você pode fazer de positivo no teu negócio com essa estratégia. E um outro ponto muito importante dessa estratégia é que você vai poder executar isso várias vezes no ano. Inclusive, você pode fazer isso na Black Friday, você pode fazer isso em datas comemorativas, como o dia das mães, dia dos pais, e até criar a sua própria data comemorativa, a data específica do teu e-commerce, como tem vários e-commerces aqui no Brasil e no mundo que costumam fazer. E eu ressalto que essa é uma das estratégias mais poderosas que a gente usa aqui no e-commerce na prática. A gente está usando isso desde 2017, 2018, então tem muito tempo que a gente está utilizando isso, a gente guarda isso a sete chaves. E é exatamente isso que eu quero te ensinar. Tem uma metodologia para isso, que a gente desenvolveu aqui no e-commerce na prática, que te ajuda a fazer um mês de vendas em apenas dois dias. Isso se chama lançamento explosivo. E para aprender tudo isso, passo a passo, eu vou dar uma aula ao vivo, vai ter um link aqui próximo desse vídeo, para você poder acessar a página e se inscrever. Isso pode ser a diferença entre você bater suas metas ou não bater. entre você pagar as suas contas simplesmente e ter lucro na sua conta, no seu bolso. Esse método a gente aplica recorrentemente aqui no e-commerce na prática. A gente já inventou isso tem muitos anos que a gente aplica. Não para de funcionar, é impressionante. E tem centenas de alunos que já passaram pela nossa mentoria aqui no e-commerce na prática, que a gente acompanha fazendo isso regularmente. Então, se você quer aprender tudo passo a passo, vai ter uma aula no dia 11 de junho às 20 horas. É uma aula ao vivo. E é um ao vivo de real mesmo. Ao vivo, ao vivo, não é ao vivo fake. Ao vivo de verdade. Eu vou estar aqui com vocês e vou ensinar tudo passo a passo, vou poder tirar dúvida também. Tem um link aqui na descrição para você poder acessar a aula, se inscrever, na verdade, e acessar a aula. E eu quero te encontrar lá. E eu quero te encontrar lá.